Bem, pessoal, a Anvisa anunciou que está avaliando e muito provavelmente vai autorizar a vacina da moderna bivalente, né? Esse é um tema que até hoje eu não entendo por que o Brasil fechou com a Pfizer e não teve nenhum, pelo menos eu não vi nenhum comentário, nada de falar da moderna. É uma das vacinas mais utilizadas no mundo, né? Estados Unidos é a mesma tecnologia da RNA, na Europa também utiliza, né? E realmente até hoje eu não tinha visto nada se falar do Brasil, né? A vacina bivalente a gente sabe que ela protege contra a Ômicron e suas subvariantes e realmente é o grande problema que a gente está vivendo agora, é ainda essa subvariante da Ômicron. A gente vira e mexe, vê gente famosa pegando 3, 4 vezes, né? E você tem uma vacina que tem uma proteção melhor, né? A própria CDC norte-americana publicou um trabalho agora, recente, né? Mostrando que com essa vacina bivalente uma redução, 3 vezes, tem menos morte, 3 vezes menos morte em pessoas que tomaram essa vacina mais atualizada. Então, tem significância estatística, tem trabalho mostrando e realmente tem que buscar o máximo possibilidade de rapidamente a gente aqui no Brasil tomar essa vacina já atualizada. E esse avanço da Anvisa já analisando e muito provavelmente vai autorizar, vai ser bem interessante e vai ter uma opção a mais, né? Até agora só tinha da Pfizer, estava comprando a Pfizer, agora vai passar até essa possibilidade também de tomar a vacina da Moderna, tá bom? Espero que tenha ajudado.